Gente, o Galaxy A50 é um aparelho incrível e agora eu vou listar cinco motivos que vão te ajudar na escolha do seu novo smartphone. E o primeiro deles vai animar quem gosta de tirar fotos. É que ele tem três câmeras traseiras com inteligência artificial. Tá, Lu, mas qual a vantagem disso? Bom, a grande vantagem é que as lentes diferentes de cada câmera servem pra cada tipo de situação e tudo pode ser feito manualmente ou de forma automática. A câmera principal faz fotos sensacionais à noite. E com a lente de profundidade, é possível fazer aquelas imagens lindas com o fundo todo desfocado, sabe? Já a terceira câmera tem um campo de visão muito maior. Olha só a diferença que ela faz quando é acionada. Muito legal, né? Sem falar que a frontal tem nada mais, nada menos que 25 megapixels de resolução. Tudo pra você fazer a selfie perfeita! Outro bom motivo é que ele vem equipado com um super processador octa-core, mais 4GB de memória RAM que garantem ótimo desempenho. Além disso, a tela de 6,4 polegadas, quase sem bordas, tem uma tecnologia chamada Super AMOLED, que deixa o brilho intenso e as cores bem vibrantes. O quarto motivo é a super mega bateria. São 4 mil miliamperes pra você ficar conectado o dia todo! Sem falar que quando precisar, ele tem um carregador que garante uma carga super rápida. E o mais surpreendente é que o desbloqueio digital agora é feito direto na tela. É só colocar sua digital em qualquer lugar da parte inferior e pronto! Celular desbloqueado! Demais, né? Olha, bons motivos você já tem! Agora só falta escolher a cor que mais combina com você! Ah, e se quiser ver mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no meu canal, hein? Um beijo e até o próximo vídeo!